Olá, boa tarde! Hoje eu estou indignada, gente. Hoje eu estou indignada. Hoje eu quero falar sobre um assunto meio polêmico, que é casamento tradicional versus casamento, mini casamento rústico, enfim. Por que que eu preciso me enquadrar a um casamento tradicional? A forma que a indústria do casamento diz que eu tenho que fazer. Então, pensando nisso, de como falar sobre casamento, mini casamento, eu me lembrei de uma história. Eu me lembrei de uma jovem noiva que tinha o sonho de se casar com as peças que a mãe dela passou um ano para preparar, umas peças feitas de jornal, artesanato de jornal, e aí ela pintou, a mãe dela pintou com betume, e ela levou muito tempo para fazer isso, deu muito trabalho. Ela fez todas as peças para colocar nas mesas dos convidados, na mesa do bolo, os suplás, os cestos que foram para a cerimônia do casamento, e ficou a coisa mais linda do mundo. Mas, as peças estavam lá, e aí elas foram procurar uma decoradora, e quando elas chegaram na minha loja, elas vieram chorando. Literalmente, elas estavam muito chuchadas, muito tristes, porque a decoradora que elas foram lá, falou que elas não iam, ela não podia fazer a decoração, porque ela não podia baixar o nível dela, dela. Meu Deus! E aí, quando ela me mostrou as peças, quando ela me mostrou todo aquele trabalho que ela teve, contou o tempo que ela gastou para fazer cada peça, os jornais que ela juntou durante todo esse tempo, e todo o esforço que ela teve, e as peças ficaram lindas, gente. Está aqui no link, aqui embaixo do vídeo, vai estar o link desse casamento, e vocês vão poder ver que realmente ficou muito bonito, não ficou a desejar, e aí elas me procuraram, e eu falei, e eu resolvi aceitar esse desafio. Mas o meu assunto hoje, é para dizer, será que é tão importante assim, você fazer um casamento, que se enquadre no perfil, no padrão que a indústria diz que você tem que ter? Eu comparo, assim, mais ou menos com o que a indústria da moda faz com a gente, a indústria dos cosméticos. Você tem que ser aquilo que a televisão está dizendo, que a mídia está dizendo, que a revista está dizendo, você não pode ser você mesmo. Então, você tem que ser magra, você tem que usar as roupas que a mídia diz que tem que ser, e você se mata para ser aquilo, para ser feliz. Mas eu acho que a felicidade não é isso. E o casamento é o que, gente? O que é o casamento? Na sua opinião, o que é o casamento? Não é simplesmente você ser você? Não é celebrar o amor com a pessoa que você ama? Com as pessoas que você ama? e começar uma vida nova com elas? Uma história? E essa história, ela precisa ser enquadrada, você tem que podar e enjaulá-la dentro de um padrão que disseram que é assim que você vai ser feliz, se você não casar desse jeito, então você não vai ser feliz. Não. Eu questiono muito isso, gente. Eu admiro quando as noivas chegam e falam, a minha avó fez o crochê, de crochê, ela passou tempo fazendo cada suplá de crochê. Gente, cada vidrinho, cada lacinho, cada pedaço de coisas que as noivas trazem para dizer assim, aqui tem um pedaço meu, aqui tem um pedaço da minha tia, aqui tem um pedaço da minha avó, da minha mãe, da minha sogra, pessoas que se juntaram para fazer o casamento, isso mostra o amor, isso mostra o capricho, o carinho, que eles tiveram a preocupação de somar, de ajudar, de cooperar para que aquele momento fosse especial e que tivesse a marca de cada um naquela decoração, naquele casamento, naquela celebração. E é isso que eu acho que é importante. O casamento tem que ser a cara dos noivos, o casamento tem que se identificar com eles, com o que eles querem, com a família, é isso. E aí, vale, o que vale é o amor, gente. O que vale é o amor. Então, eu vim para questionar isso, hoje eu estou indignada e quero contar isso para vocês. Eu acho que, não foram só esse caso, vários noivos me procuram dizendo, não, eu quero algo diferente, eu quero algo fora do padrão, eu quero algo que eu possa me sentir identificada, sentir que sou eu, sou eu. E aí, por isso que eu gosto de fazer esses casamentos, assim, mais personalizados. O mini casamento permite isso, o mini casamento permite eu fazer algo dentro daquilo que o casal pode fazer. Não quer dizer que eles não possam, isso não quer dizer que o casamento não possa ter glamour. Não pode ser esse, se eles se sentem confortáveis, se isso é a identidade deles, claro que eles podem. O que não pode é você deixar de fazer aquilo que você acredita para se enquadrar no que a mídia diz que tem que ser, entendeu? Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, compartilhe conosco se você gostou ou não e também se você se identificou com essa história, conte para nós, coloque o seu comentário aqui nesse vídeo e compartilhe com seus amigos. Quero agradecer e até a próxima!